Beleza galera, a Jornada da Francisco falando, mais um vídeo aqui pro canal Se inscreve, deixa o like, ativa as notificações, comenta, compartilha Porque hoje nós vamos aprender uma música muito legal Time da Tentação, gravada pelo Mauro Diniz, pelo Jorge Aragão e muitas outras gravações Vambora! Seu nome assumindo seu lugar, quer saber, se você quer saber Tá doendo, a saudade eu até entendo Nada houve afinal, e nem foi tão ruim Liga um dia então pra mim Quer saber, quer saber, se você quer saber Essa música é muito legal, né? Se você ainda não se inscreveu no meu curso 2.0, corre lá, porque tá maneiríssimo Você que tá começando a tocar o cavaquinho banjo Ou se você já toca e quer aperfeiçoar suas técnicas Aqui no link da descrição, vai te levar o meu curso E eu tenho a certeza que vai ajudar bastante você a evoluir no cavaquinho e no boi Espero você! Maravilha galera, a harmonia da música é bem tranquilinha Os acordes são Sol maior Fá sustenido Meio diminuto Si com a sétimo Mi menor com sétimo Depois veremos Fá sustenido com sétimo Si menor Teremos o Si meio diminuto Mi com a sétimo Lá menor E Ré com a sétimo E Ré com a sétimo Tá? No refrão nós veremos os seguintes acordes Sol maior Ré com a sétimo Ré menor Aí o interessante é que ele não prepara o dó, ele segura no Ré menor Aí vai direto pro Dó maior Dó menor Sol menor Lá meio diminuto E Ré com a sétimo Voltamos para o Sol maior Coisa linda